Olá, meu nome é Thaisa Luchtenberg, sou Supervisora Operacional do Setor de Neonatal do DB Diagnósticos, um laboratório exclusivo de apoio que processa mensalmente cerca de 50 mil exames relacionados ao teste do pezinho. Hoje vamos falar sobre a conscientização e a importância do teste do pezinho, um exame fundamental, obrigatório por lei em todo o território nacional e que detecta possíveis doenças genéticas, metabólicas, endócrinas e infecciosas em recém-nascidos. Para reforçar a importância do diagnóstico precoce, nossa convidada, a Larissa Carvalho, mãe do João e do Theo, conta um pouco a sua história. Por uma gota, por uma gota, o meu filho não estaria correndo em uma pracinha, sentado num banco, brincando com outras crianças, subindo num brinquedo, cantando na aula de música junto com outros meninos. Por uma gota, foi por uma gota. Eu costumo chamar de uma gota de esperança. Quando eu levei o meu filho para fazer o teste do pezinho, eu não sabia que existiam diferentes possibilidades de teste do pezinho. Eu fiz o ultrassom, eu fui a pediatra grávida para relembrar todos os cuidados de uma criança. Eu já era mãe de um menino de 10 anos e queria me atualizar o que tinha mudado nos conceitos de cuidado. Durante o ultrassom, com quantas enfermeiras eu me encontrei, quantas vezes eu não deitei naquela cama para fazer o exame do meu filho, com diferentes ultrassomografistas e no dia do parto, quantas pessoas tinham naquele hospital. E ninguém nunca falou comigo sobre o teste do pezinho. Pois foi sobre o teste do pezinho que teve uma grande lacuna na minha vida. Eu desejei muito esse menino. Eu já era mãe do João, de 10 anos. Eu tinha uma enteada na época, chamada Mariana, que tinha 13 anos. E esse menino foi muito desejado pelos irmãos, por mim. Eu sonhava com ele desde que eu era menina. Na minha gravidez não aconteceu absolutamente nada fora do esperado. Os meus índices eram os melhores. No dia do parto, as mães ganham uma nota, né, para o bebê, quando o bebê nasce, chama UpGuard. O do Theo foi 9,10. A nota era tão boa, tão excelente, que no exato momento que ele foi retirado de dentro de mim, eu escutei. Parabéns, está tudo bem com o seu filho. Ele é lindo e muito saudável. Só que não, ele não é. O Theo tem uma doença rara, genética, metabólica, muito séria, silenciosa e cruel, eu diria. É dessas doenças que durante a gravidez, durante o parto, ninguém desconfia. Não tem sinal nenhum para os pais. Nem para os pais mais atentos e caprichosos como eu era. Eu fui duas vezes a pediatra grávida. A pediatra do meu filho é uma grande médica. Eu fiz ultrassom com um médico conhecido no Brasil todo. Eu tinha tanto carinho com as enfermeiras. Passo que numa súplica para ser bem tratada durante todo esse processo. Em todos os encontros eu levava um presente, uma lembrança, um abraço afetivo. E ninguém, ninguém nunca me falou. Já pensou no teste do pezinho? A gente sabe que existe, é claro, eu já era mãe de um, sou jornalista, faço matéria. Como a gente não sabe que existe um teste do pezinho? É natural, todo mundo vai ao curso de saúde nos primeiros dias, dá as primeiras vacinas para o bebê, aquela que dá a marquinha aqui, né, da tuberculose. Já faz o teste do pezinho, é do quarto, quinto dia de vida. Assim fui eu, só que eu não sabia que o teste do pezinho era um dos mais pobres do mundo. E quem imaginaria que aquele meu pacotinho de amor carregava dentro dele uma doença perigosa, traiçoeira e silenciosa. É difícil, muito difícil de administrar. O único jeito de saber é por um teste do pezinho eficiente. E o do SUS até aqui não é. Ele só arrastou essas doenças. A do Thelma está em francês. Entre o quarto e o quinto mês de vida do Thelma, alguma coisa gritava. Estava diferente. Estava lento demais. Nada de rolar. Nada de segurar objetos. Ele nunca chupou o pé. Chupar o pé é um ótimo sinal neurológico, porque a dica para as mães... Ele participava de tudo. Tinha uma alegria e uma percepção do entorno. Mas o corpo era mole demais. Então nunca sustentou a cabeça em cima do pescoço. Nunca se sustentou assim na beira do carrinho e caminhou pelo shopping observando as coisas. Não, ele era sempre uma trouxinha, caidinha. Um bebê que era quase um boneco de pano. E era assim que eu chamava ele carinhosamente. O meu bonequinho de pano, você está com preguiça de firmar o corpo? Até que um dia a pediatra me alertou. Não. Agora não é mais brincadeira. E aí eu perguntei de volta. Você acha que ele está devagar? Vamos fazer uma ginástica com ele. Deve ser porque é segundo filho, 10 anos de distância para o mais velho. Eu estou muito apaixonada, é carregando demais. E ele está preguiçoso. Vamos fazer uma fisioterapia para bebês. Existe? A resposta foi, é como se eu ouvisse hoje. Eu acho que você tem que preparar o seu coração. Já passaram 5 anos, mas ainda é difícil falar sobre isso. Porque a ruptura de um sonho de mãe. É uma injustiça com o menino, sabe? Daquele consultório eu já fui para a ressonância magnética. Deixei ele um tempo sem mamar, para dar tudo certo no exame. Eu nem fui de carro com medo de trombar. Eu saí empurrando ele no carrinho de bebê, cidade afora. E aquela ressonância mostrou que ele tinha perdido o meu irmão. Em que momento, que hora deu errado? Eu queria saber. E ninguém tinha resposta. Foi uma luta de mais de um ano, de mais de um ano, daquele momento em diante, por um diagnóstico, por uma resposta. Quando a casa dormia, eu ia para a janela e começava a minha barca, eu ia com Deus. Eu tinha certeza que eu tinha sido esquecida por ele, eu que ele não existia mais. Eu tinha perdido a fé naquele momento. Mas eu dizia ainda assim, se você ainda está aí, se você ainda existe mesmo, será que um último pedido meu pode ser? Me fala o que é que ele tem. O que é que ele tem. Que hora deu errado? Tinha que ser na hora que a casa dormisse, porque eu tinha uma adolescente para cuidar, um casamento para tentar fazer sobreviver. Eu ainda era repórter da Globo, né? Com mil coisas na cabeça, mil pautas, mil entradas ao vivo, muita necessidade de clareza, de raciocínio. E eu não queria deixar de ser nada disso. E disso eu tenho orgulho. Eu consegui ser a Larissa Repoffer, a Larissa namorada, a Larissa mãe do pré-adolescente, que hoje já está um homão. Eu acho que sem deixar a peteca cair completamente. Nessa época, a minha vida já tinha virado de cabeça para baixo. Eram 11 sessões de fisioterapia por semana. Hoje são 14. Físio, fome, teó, que eu desconhecia essas duas letrinhas. E terapia ocupacional, ecoterapia no cavalo, terapia na água, musicalização. Qualquer sopro de esperança de recuperar aqueles neurônios perdidos, eu investia corpo, alma e orçamento que eu não tinha. Minha vida virou de cabeça para baixo. Eu decidi fazer tudo por aquele menino. E quando veio o diagnóstico, talvez tenha sido a parte mais dura dessa história. Eu matei os neurônios dele. A cada gole no meu peito. A cada papinha com ovo, carne, feijão. É muito cruel como a mãe. E não acontece só com a Larissa aqui de Belo Horizonte, o seu Péu, não. São muitas Brasil afora. É um bebê a cada dois mil quilos. Quem tem essas doenças metabólicas, genéticas, que o teste do pezinho tem a capacidade de rastrear, tem que começar a tratar nos primeiros dias de vida. Com a alimentação certinha e com o medicamento. Quase sempre é tratamento simples. Nem tão caro. Mas tem que ser ali, ó, rigoroso. E na época é certa. Tem um médico aqui em Belo Horizonte, geneticista Rodrigo Arantes, que diz assim, nesses casos, tempo é sério. E eu perdi o tempo. Eu perdi o tempo de salvar o meu menino. Porque o teste do SUS não me mostrou o exame. Não me mostrou o resultado. Não me mostrou o diagnóstico dele. O teste do pezinho do SUS não me mostrou o diagnóstico dele. Porque é um teste limitado, que só rastreia seis doenças. E a doença do TEL não está entre essas seis. Se eu soubesse naquela gota de sangue que ele tem essa doença, eu não teria dado proteína livremente. No caso da doença do TEL, o que mata a neurona é proteína livre. Tem outras doenças primas, que o problema é aquele açúcar daquela fruta. O outro problema é aquela enzima. Enfim, cada doença dessa tem uma questão ligada quase sempre à alimentação. Então é preciso fazer uma dieta muito certinha. Estava fácil. Era possível. Estava na minha esquina. Quantos laboratórios ao meu redor. Olha, gente, o teste do pezinho é uma questão de honra para mim. Quando eu escutei do médico essa frase, eu perguntei para ele no Saracobitschek, hospital, onde eu enfim consegui um diagnóstico depois de mais de um ano, lutando. Eu escutava dos médicos que ele tinha perdido o teu olho porque ele tinha ficado sem ar. Eu falava, não foi? Eu falava, não foi, não. Um menino que nasceu pela barriga de cesariana, que teve apigar 9 barra 10, não sofreu para nascer, não. Que hora que esse menino ficou sem ar, doutor? E eles nunca tinham resposta para mim. Mas dentro de mim eu tinha. Eu sabia que era uma coisa diferente. E foi no Saracobitschek que eles fizeram pesquisa, fizeram exames diferentes de genética, de exames metabólicos. E veio a resposta. Larissa, ele tem uma doença grave, rara, que o teste do pezinho devia ter te mostrado e não mostrou. Onde você fez? Falei, no SUS, no posto de saúde, perto da minha casa. Pois é, esse exame não é completo. Eu falei, mas então o que eu tinha que ter feito? O ideal é fazer o exame expandido, ampliado. Palavras que eu nunca nem tinha ouvido falar pela teste do pezinho. Que rastreiam mais doenças, englobam mais doenças, que aí você ia saber e ia trabalhar. E aí eu perguntei ao doutor, que hora que esse menino começou a perder neurônio? Então, a resposta vai lá ter já pra sempre dentro de mim. No primeiro gole, no seu peito. É cruel demais com uma mãe, né? Eu falo o que diz, eu só vou descansar quando eu morrer. Não adianta vocês virarem daí, chorarem comigo e pensarem, você não teve culpa? Porque isso não tem solução. Pra isso não tem saído. É uma culpa eterna e pra sempre. Quem amamentou na vida sabe o quanto é suado. Literalmente, a gente pinga, né gente? É difícil amamentar. É difícil estabelecer uma rotina. É difícil convencer um bebê a comer aquela papinha. A alimentação é um desafio pras mães. Eu vou deixar a parte cumprir esse desafio com muito louvor, sabe? E ao mesmo tempo que eu tava naquela entrega, naquele amor, eu tava matando os neurônios dele. Silenciosamente. Quando eu descobri, não tinha mais volta. Aí vocês vão pensar na plasticidade cerebral. Nascem mais neurônios. No caso dessas doenças, é muito difícil. A gente... Cessa o dano. A gente... Não deixa piorar com as terapias de reabilitação. Mas voltar não volta não. Não volta não. A minha luta é pra mudar o teste do pé desinforçado. Eu quero um teste justo, eficiente, pra todas as larissas que vierem. Mas o que eu digo pra elas é, enquanto a gente não tem esse teste eficiente, façam o barril de parte do mar. É caro? É caro. Quem pode? Qual Larissa que pode? Né? Mas eu penso que, com a informação, elas vão se organizar pra priorizar. Eu quero uma festa de chá de revelação, ou em vez de gastar isso aqui no chá de revelação, eu vou investir no teste do pézinho eficiente da rede particular. Posso trocar o chá de fralda por dinheiro, em vez de elas me darem a fralda, as amigas, e assim eu abro uma vaquinha pra fazer o teste da rede particular? Eu teria feito. Se eu tivesse a informação, a minha mensagem é pra as mães, cuidem dos seus filhos. Quando vocês planejarem uma gravidez, planejem também o teste do pézinho eficiente. E pros laboratórios fica o meu pedido. Do mesmo jeito que vocês dão publicidade às vacinas, aos exames, ao regulamento de cordão umbilical, uma tanta coisa, invistam também na mensagem sobre o teste do pézinho. É muita desinformação. É muita pouca divulgação. A gente precisa dar mais luz a essa questão. É um bebê a cada 2.500. Quando você pega só a doença do pé, é um bebê a cada 30 mil. A outra é um bebê a cada 150 mil. Mas quando a gente junta essas 50 principais, é um bebê a cada 2.500. É menino demais poderá dar uma cadeira de rodas, a cegueira, por causa de um teste do pézinho que não é eficiente. A gente precisa mudar isso. A lei do SUS já está sancionada e regulamentada. E na prática nada mudou. Hoje, que eu estou aqui conversando com vocês, junho de 2022, nada mudou. Nos postos de saúde, ainda são seis doenças apenas rastreadas. Alguns estados, algumas prefeituras se anteciparam e mudaram um pouquinho o teste, rastreando um pouco mais de doenças. Mas um teste do pézinho eficiente, de fato, no Brasil todo, nos postos de saúde, pelo SUS, a gente já deve ter, se a coisa começar a caminhar, daqui a cinco anos. 2006, 2027. É muito tempo. E é muita vítima. É muita vítima. Não é justo. Por uma gota, o meu filho não estaria aqui ao meu redor, brincando comigo. Por uma gota. Esse é o nome do filme que eu fiz. Uma gota de esperança. É que uma gota teria salvo o meu filho. Eu não consigo me conformar com isso e eu não vou aceitar. Eu não vou aceitar. Quando o teste do pézinho é eficiente, a chance da criança não ter sequela é acima de 85%. Se a gente descobre nos primeiros dez dias de vida, no primeiro mês de vida, a chance de não ter sequela é acima de 85%. O prognóstico é bom demais. Mas só tem um jeito de descobrir essas doenças. No teste do pézinho eficiente que existe hoje na rede particular. O do SUS não rastreou a doença do meu filho. É muito difícil. É muito doído para a mamãe. Essa frase, eu matei os neurônios do meu filho, é até o título de uma palestra que eu fiz, do TEDx, está lá no YouTube. Muita gente me pediu, para de falar isso. Não olha mais para trás, olha para frente. Mas eu não vou me esquecer dessa história, não. Eu não vou abrir mão dessa história, não. Por mais triste, doída, covarde que ela seja, né? Porque o que fazem com esses meninos é uma covardia. Eu não vou abrir mão disso, não. Isso é um combustível para a gente mudar essa história. E o Theo está aí. O Theo está aí para ser exemplo de que se erraram até aqui, a gente não precisa continuar errando. E o Theo está aí para ser exemplo de que nem sempre ser uma pessoa com deficiência é sinônimo de família triste, de não sonhar, de não realizar. por isso eu convido vocês agora para assistir trechinhos de três vídeos. Esses vídeos, esses filmes vão inspirar vocês. Porque todo mundo tem um dia de quarto escuro, né? De falta de força para sair da cama, de falta de motivo para seguir, romper com as dificuldades. Pois ele rompe todo dia e com muito sorriso. Por mais que a mãe aqui esteja doída demais. Olha só. e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Conseguiu ficar sentado três minutos sozinho. Valorizem o filho que vocês têm, gente. Valorizem o corpo que vocês têm, a saúde que vocês têm. Para um menino como eu sentar sozinho, ainda que ali ao redor dos braços da fisioterapeuta e com um macacão ajudando a sustentar os músculos frouxos, isso é motivo de festa numa clínica de fisioterapia. É um troféu. A gente precisa valorizar o que a gente tem, o que Deus deu e de alguma forma a ciência conservou. No outro vídeo, eu recebi um telefonema de um pessoal voluntário. Nesse vídeo aí, que ele aparece na moto, eu entendi o sentido da palavra rede, aldeia. Me ligaram e disseram, ele pode andar de moto com a gente? Eu falei, não tem jeito, ele não sustenta o corpo, ele não senta sozinho. Eles quiseram o meu filho para subir a serra com eles. Tiraram a cadeirinha do carro, de bebê, não encaixou. Tiraram a parte de cima da cadeira de rodas, ajeitaram para lá, apertaram com o cinto para cá e timba. Lá foi o Theo. Sentado, fazendo mototerapia, serra da moeda fora. A mensagem desse vídeo é, seja aldeia, seja rede, para uma família como a minha. Pense em ligar para uma mãe com criança com deficiência, oferecer quatro horas do seu tempo para ela tomar um chope, para ler um cinema, ou para ela simplesmente fechar a porta e dormir. O cansaço é muito, a solidão é demais. Nesse dia eu senti muito que existe essa doação de quem é anônimo, às vezes, na vida da gente. Esse é o sentido de aldeia e de rede para as pessoas com deficiência. E tem esse vídeo adorável aí, que mostra o Theo da tirolesa. Quem imaginaria uma criança que não sustenta o corpo, que não é capaz de subir as escadas que dão acesso à tirolesa sozinha? Poderia ter muito medo de tudo isso, né? Demonstrar para a mãe o desejo de cortar um bife infantil lá no alto. Nesse dia eu tinha muita criança brincando na tirolesa. E eu entro com o Theo em todos os brinquedos. Eu não sou uma impreviçosa, não. Eu já vou de sandália, de sapatilha, para isso mesmo, tirar e entrar com ele nos brinquedos. que roubaram do meu filho os direitos dele, mas eu resgato o máximo que eu posso. Ele olhou muitas vezes aquelas crianças passando sobre a cabeça dele. Eu falei, filho, você quer? É. Ele fala duas coisas. É e ou. Ou pode ser não e pode ser o João. Ou igual mais velho. Eu falei, a mamãe vai subir com a cena, você acorda, não. Você vai sozinha. Você quer? Você não vai cair. Se você quiser, eu te levo. Mas eu vou te pôr lá e você vai sozinha. Você quer? É. E o Théo assim, voou. Experimentou a liberdade, não tem ninguém segurando ele para ele sustentar o próprio corpo. O buffet parou, gente. E aplaudiu muito esse menino. Essa é uma cena linda que encerra o filme e uma gota de esperança que está lá no Globo. E é com esse convite também que eu encerro essa participação aqui com vocês nesse vídeo. Eu faço esses três convites para vocês. Vamos para a luta, para mudar esse teste do pézinho. Não é possível mais tantos Théo's, todo dia, invisíveis. Não é possível a gente aceitar isso. Vamos unir esses laboratórios. Vamos levar esse questionamento para a sociedade brasileira, mineira, paulista, carioca, de pediatria. Por que não falar do teste do pézinho expandido, ampliado para essas mãos? Elas têm o direito de saber se eu soubesse. eu poderia ter salvado o meu filho, eu poderia ter feito muita coisa. Diante do que parece triste, caótico, ladrão de energia, vamos encontrar essa ainda. Vamos lutar. Eu sou feliz com ele, e não apesar dele. Eu sou mais cansada que a média sou. Eu sou sim. Eu sou doída com essa história, eu sou demais. Mas eu não perdi a vontade de realizar. Eu não vou desistir dessa mudança. Eu não vou desistir dos teus que virão. Que esse menino da tirolesa, na moto, que esse menino sentado sobre o corpo, que não se sustenta, inspire vocês a realizar. E fica o meu convite. Vem comigo. Porque a gente vai mudar tudo isso. Meus teus que virão. Obrigada. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a Larissa por compartilhar sua luta em atenção ao teste do pezinho. Através desse relato, podemos perceber quanto um diagnóstico precoce tem impacto na qualidade de vida do bebê. Quando uma doença é detectada precocemente através do teste do pezinho, é possível promover tratamento específico e, consequentemente, diminuir ou evitar sequelas graves. Um grande avanço para essa detecção precoce foi a aprovação da lei que amplia o número de exames do teste do pezinho pelo SUS. Embora esteja em vigor, a implementação é um pouco morosa. O DB realiza vários perfis de teste do pezinho, desde o mais básico até o mais avançado, com cerca de 50 doenças detectadas. Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal, a coleta ideal ocorre entre o terceiro e o quinto dia de vida do recém-nascido, quando a criança já entrou em contato com o leite matérico. Com uma picadinha realizada comumente na região plantar do pezinho do bebê, uma amostra de sangue é coletada. Quando a amostra chega ao laboratório, recebemos a amostra em área técnica, realizamos o picote do material e processamos em equipamentos específicos. Depois de analisada, a liberação do laudo ocorre em cerca de três dias úteis. Com apenas algumas gotinhas de sangue, você pode ajudar no prognóstico de muitas crianças. De tudo o que falamos aqui, além do relato da Larissa, nossa intenção é disseminar a informação sobre o teste do pezinho, que detecta uma maior quantidade de exames. Se quiser conhecer mais sobre o teste, a Universidade Corporativa do DB Diagnósticos Unidb oferece cursos gratuitos sobre esse e outros temas. É só acessar unidb.com.br ou seguir o DB nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima! e até a próxima!